Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o presidente do Sindicato da Indústria da Construção da Costa Esmeralda, Rodrigo Passo Silva, para a gente fazer um balanço desse último ano do Sinduscom, já que o Sinduscom também passou por aniversário recente, para a gente falar um pouco desse bom momento da construção civil, perspectivas para o próximo ano também. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. Bom dia para você e bom dia para essa grande audiência da Visor Notícias. O Rodrigo me mandou algum tempo atrás um balanço da situação do emprego na construção civil aqui em Itapema, mostrando um crescimento ainda grande da oferta de emprego aqui na cidade. Vamos começar por aí? Que pé está isso hoje? A gente ainda precisa de gente para trabalhar por aqui? Como é que está isso? Então, Marcos, o mercado ainda está muito aquecido e ainda estamos precisando de mão de obra. Isso é muito satisfatório porque hoje a taxa de emprego, até no estado de Santa Catarina, está em torno de 4%, 4,5%. E a nossa região aqui, pelo volume de empreendimentos, de construção, nós estamos ainda com essa carência. E já não é de hoje, já há alguns anos, que Itapema vem se colocando nessa dinâmica de primeiro, segundo, de saldo de empregos. Nós temos o saldo, os dados do Caged, mês passado, Itapema teve um saldo de 1.144 empregos. Novos? Novos empregos. Novos empregos. Então, ou seja, a gente contradou mais do que demitiu. Então, ele faz o saldo das demissões e admissões e dá o saldo positivo de 1.144. Qual é o tamanho desse estoque de empregos hoje? Olha, nós estimamos hoje que na região da Costa Esmeralda, a gente está falando de mais ou menos de 8 a 9 mil empregos diretos. Isso pegando desde Bombinhas? Bombinhas, Porto Belo e Itapema. Só na cidade de Itapema, nós estimamos em torno de 5 a 6 mil empregos diretos. Isso você bota pelo menos umas 50 mil pessoas envolvidas aí com essas pessoas? Sim, no seu entorno, sim. 50 mil pessoas trabalhando na construção civil. E esse ritmo de lançamentos, de construções, ele continua? Como é que o Sinduscom tem olhado isso hoje e como é que o Sinduscom tem cuidado dessa questão para que o setor mantenha o seu equilíbrio? Olha, Marcos, a atuação do Sinduscom enquanto sindicato patronal, ele é mais representativo e orientativo. Nós não somos um órgão fiscalizador, mas norteador. Mais nesse sentido, a pergunta. Exatamente. Então, nós, a gente acompanha, a gente acompanha esses dados, nós temos as nossas reuniões mensais e ali a gente tem um foco grande no sentido da preocupação com as questões trabalhistas, orientando os nossos associados a ter um cuidado com o trabalhador, com a segurança de trabalho e também as leis que envolvem essa dinâmica da construção civil. Então, a gente procura estar bem atento, acompanhando até nível de Estado essas leis, fiscalizações e sempre orientando e representando o construtor nas instituições, nas entidades, no poder público, enfim, que possa dar essa dinâmica que é a construção civil na região da Costa do Meiraldo. Quando a gente fala em ritmo de crescimento, ritmo de produção, a gente está com a capacidade máxima empregada hoje ou a gente pode ainda ter mais um esforço ainda maior do setor? Não, há espaço para crescimento. O que nós estamos vivendo hoje, pelo volume de construções que nós temos, nós temos uma carência de mão de obra. Há espaço para novas pessoas e isso até nos gera um problema pela qualificação da mão de obra. Então, veja que hoje Itapema, pelo volume de obra que nós temos e a qualidade dessas construções, desses empreendimentos, Itapema hoje tem o quarto metro quadrado mais caro do Brasil. A gente passou recentemente Florianópolis, que é Balneário Camboriú, São Paulo, Rio de Janeiro, era Florianópolis e nós passamos então. Mas Itapema, no último ano, o metro quadrado valorizou mais do que todas as cidades no Brasil. Ficou em primeiro lugar. Isso é um reflexo, um resultado desses empreendimentos, desse volume, dessa qualidade que nós temos aqui na nossa região. Entendi, entendi. Tem algum número que você possa dar para a gente, do número de obras em andamento, se nos contém esse número? É difícil esse número. Eu já fiz vários requerimentos na Prefeitura Municipal, tanto de Itapema quanto de Porto Belo, de Bombinhas, para que eles nos forneçam, através da Secretaria de Planejamento, tais números. Mas eles mesmos não têm um sistema que possa somatizar todas essas obras. Mas o volume, só na cidade de Itapema hoje e todos os lançamentos que se tem em construção, em projetos aprovados, certamente nós estamos falando em torno de um milhão de metros quadrados. Um milhão de metros quadrados hoje em obra. Em obra. Em obra. E esse ciclo, vocês acreditam que dura quantos anos? Olha, é difícil dar uma estimativa de ano. Claro, hoje a nossa matéria-prima, que são os terrenos, se você analisar na cidade de Itapema, meia praia, ela está bem já consolidada. Mas nós temos muitos prédios antigos, cujas garagens são rotativas. E hoje, com tantos lançamentos na construção civil, é um setor que é muito dinâmico, novos lançamentos, tecnologias. Então, já vários prédios antigos vêm sendo demolidos para dar lugar a novos empreendimentos. Eu acredito que nós temos mais de uns 30 anos de construção, até porque Porto Belo agora está num volume também significativo, muitos empreendimentos. Cidade de Bombinhas também não é diferente. Eu acredito que o mercado ainda pode ter alguns anos de... Isso significa dizer que se um trabalhador de outro estado recebeu uma proposta para vir para cá e está preocupado, ele não precisa ficar preocupado, porque ele vai ter emprego por muitos anos? Com certeza. E isso já está acontecendo. Tem muitas empreiteiras, até construtoras, que estão importando mão de obra porque nós estamos com essa carência. Essa semana teve aqui o secretário de assistência social da prefeitura e colocando alguns cursos à disposição nessa área. Mas, no meu ver, eu acho que precisa mais, né? Mais qualificação. Com certeza. Quando você tem muita oferta de trabalho, falando aqui da construção civil, as pessoas vão migrando em oportunidades e, às vezes, a pessoa não tem a qualificação necessária. Então, ela tem que ter uma escadinha ali nesse processo de evolução na própria mão de obra. A pessoa não tem muita experiência, ela começa ali com o servente de pedreiro, depois, se ele tem interesse em crescer, se torna um meio oficial, depois um pedreiro, e futuramente um mestre de obra. Então, nós estamos enfrentando o problema, então, além dessa carência na mão de obra, uma carência na qualificação. E, como o mercado está dinâmico, qualquer um valor a mais, a pessoa está saindo da empresa, ela quer receber mais do que ela produz, porque ela não tem aquela qualificação. Então, esses cursos técnicos seriam muito importantes para dar qualificação para essas pessoas. A gente não pode remunerar algo que ela não produz, mas, pelo efeito dessa punjança de empregos, acaba que eles não querem passar esse processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento da mão de obra. Já querem, olha, tal empresa está me dando mais, mas a pessoa não tem a qualificação ainda. Mas isso acaba gerando essa dificuldade, porque precisa da mão de obra. Hoje, falta para todas as áreas, André? Olha, é possível avançar em todos os setores da mão de obra. Porque a gente tem uma carência de servente de pedreiro, que é o primeiro estágio. Ele vai servir o pedreiro e, às vezes, a pessoa já quer ser remunerada mais, mas ele não tem a qualificação ainda. Então, tem esse giro nas empresas, mas também falta a mão de obra com o mestre de obra, é um setor que tem carência, pedreiro, enfim, no fim. Eu vi ali na proposta da prefeitura, eletricista, o cara para trabalhar com elétrica, para montagem de quadro de energia, para instalação de coisa, a parte do azulegista, colocar piso, hidráulica. Agora, essas qualificações da parte da elétrica, do azulegista, do hidráulico, pode ser um caminho para atrair o jovem para esse mercado? Porque a gente também vê um setor com dificuldade para atrair o jovem. Porque o trabalho na obra é um trabalho que exige força, é um trabalho braçal. O jovem, quando ele atinge lá 15, 16 anos, está focado, às vezes, na faculdade, no escritório, em alguma coisa. É difícil trazer o jovem para o setor? Olha, talvez, através de incentivos, programas sociais, seria mais fácil. É claro que estou citando essa questão do jovem estar ingresso na universidade, mas, infelizmente, a gente, falando de nível Brasil, nem todos têm essa oportunidade. Então, a construção civil é uma oportunidade para a pessoa ter uma profissão, iniciar suas atividades e ela ter esse crescimento. Claro que, servente de pedreiro, meio oficial, pedreiro, são serviços mais braçais, mas ele também pode ser direcionado a trabalhar com hidráulica, elétrica, revestimentos. E, dependendo da sua qualidade e da mão de obra, ele é muito bem remunerado. E aí ele pode se tornar, eu conheço casos de pedreiros que se tornaram engenheiros, construtores que eram serventes. A questão toda está também em não só dar a mão de obra técnica, se a pessoa não tem um equilíbrio emocional e psicológico para ter as coisas. Talvez também seria algo a se pensar de dar uma educação a esses jovens que eles podem chegar a determinado nível que todo mundo sonha, Marco, em ascender socialmente, em ter mais qualidade de vida, em adquirir bens para que ele possa ter uma família equilibrada e assim por diante. Mas essas pessoas precisam ser educadas num primeiro momento. Mas vou falar aqui que eu conheço alguns jovens aqui de Itapema que ficaram nesse setor. Hoje eles têm pequenas empreiteiras que trabalham para as construtoras. São, formam aí grupos de 10, 12, 15. E esses jovens vivem muito bem. Eles têm uma ascensão social. Quer dizer, não é só o cara que vende o apartamento, o corretor de imóveis que tem aquela comissão graúda quando consegue fechar cinco, seis vendas no mês. Mas o jovem, quando ele enxerga o ouro que é isso, ele também pode dar certo. Não é verdade, Rodrigo? Não, com certeza. Até porque, por exemplo, quando a gente fala de vendas, você citou, uma venda graúda, nem todas as pessoas têm a vocação para ser vendedor. A pessoa tem que fazer essa leitura. Não adianta eu estar num meio que eu estou tendo dificuldade. E a Consulcivil tem uma boa remuneração. A boa mão de obra, ela falta serviço. A gente enfrenta muito problema com um prestador de serviço, seja de gesso, revestimento, pintura. Como tem essa carência de mão de obra, eles acabam assumindo compromisso com várias empresas. Ao mesmo tempo que não dão conta de todas. E não dão conta. A gente sofre muito de estar ligando, e não tem pessoas suficientes para estar suprindo. E também aumentar o seu quadro, isso aumenta custos. Então, é uma dinâmica que envolve impostos, tributos. Mas essa turma que eu comentei contigo, que está se organizando em grupos de amigos para pegar, muitas vezes, a parte do azulejo, para pegar, muitas vezes, a parte do revestimento, esse pessoal estão ganhando bem. Então, é importante a gente ressaltar isso. Se você vier para cá fazer um trabalho sério, um trabalho sério, um trabalho honesto, e você honrar aquilo que você prometeu para o construtor, você vai ter trabalho sempre. Nós estamos falando de um ciclo de 30 anos, amigo. 30 anos é muito tempo, é muita perspectiva de crescimento. Agora, eu queria falar um pouco do teu trabalho dentro do Sinduscom. Já é o segundo mandato, é isso? Não, ainda é o primeiro. Ainda é o primeiro. Ainda é o primeiro. Esse ano finaliza. Finaliza agora. Quando é que vai ser a eleição? Nós temos eleições sindicais no final do ano. No final do ano. No final do ano. O que você pensou lá atrás, quando você assumiu o mandato? Está dando para executar? Ou tem coisas que vão ficar como semente para o próximo mandato? pretende continuar, não pretende? Como é que está isso? Então, desde quando nós assumimos, eu enumerei algumas iniciativas, alguns projetos, mas foi muito difícil no início, porque foi justamente no ano que iniciou a pandemia. A pandemia. ela me obrigou a readequar os propósitos, objetivos que a gente tinha, pela dificuldade, e foi uma grande escola para mim, porque eram vários desafios e incertezas que tinha no nosso setor, e não só no nosso setor, para a sociedade em si. Então, de certa forma, eu consegui colocar em prática alguns objetivos, isso trouxe vários resultados positivos, e no final do ano, então, tem novas eleições, é praticamente certo que eu vou permanecer para mais uma gestão de três anos, e com certeza tem alguns objetivos que a gente precisa alcançar, principalmente aumentar a nossa representatividade, o nosso quadro associativo. Nós temos muitas empresas construtoras se instalando aqui na nossa região, e é importante ter esse contato com esses empresários e explicar, por exemplo, a importância de estar no Sinduscom, para fortalecer o nosso setor, para estar junto, compartilhamento, também não é só pensar nessa questão, na dinâmica da construção, mas compartilhar experiências e estar junto, fortalecer os laços para que a gente possa ser um setor fortalecido. Então, provavelmente, eu vou mais uma gestão, já estamos nos preparando, no final do ano, nós temos a nossa festa de 30 anos, mês passado, o sindicato fez 30 anos de atuação aqui na cidade de Itapema, e para mim é muito gratificante poder estar na frente dessa importante instituição na qual grandes empresários de Itapema que ajudaram a construir Itapema, que consolidaram o seu nome aqui na nossa região, e hoje eu estar à frente dessa instituição, para mim é uma grande honra. Eu sou nativo do Oeste do Estado, e lá no Oeste a gente, até como jornalista, sempre viu como muito forte a associação comercial, CDL, e mesmo quando a gente olha para as notícias lá da região, a gente vê que essas instituições lá continuam muito fortes. E aqui a gente vê, a partir do momento que teve a mudança do imposto sindical, uma dificuldade dessas instituições em manterem a representatividade. No sim dos contos, está tendo dificuldade ainda, ou por esse momento de Itapema, você acha que está mais fácil você trazer os novos associados? Marcos, é claro que, quando nós falamos do imposto sindical, que a gente conseguia esta forma de receita, até mesmo das empresas não associadas, mas os nossos associados que pagam as suas mensalidades em termos de receita, de atuação e representatividade, eu acredito que não diminuiu. A gente tem que ser... Realizamos uma gestão resiliente, não fazendo... assumindo compromissos que não podem ser cumpridos. é possível a gente ter uma gestão enxuta, adequada e ir fazendo o seu trabalho. O nosso realmente maior desafio é aumentar o nosso quadro associativo, não só por a questão de receita, mas por aumentar a representatividade. É claro que, dentre as maiores constoras da nossa região, da Costa Emeralda, as maiores são associadas, tem a sua parcela de contribuição no sindicato e nós entendemos que o maior número possível de associados, que hoje nós somos em torno de 110 associados, isso vai nos ajudar a aumentar a nossa representatividade. A questão da receita vai ser uma consequência lógica desse trabalho. Mas quando eu falo em representatividade, eu falo muito daquilo que o setor tem que buscar, muitas vezes até em termos políticos, leis, organização da cidade, eu vejo particularmente o setor como peça fundamental no pensar cidade daqui para frente. Porque quando você olha para Itapema e Porto Belo e você vê o crescimento do setor da construção civil, você tem que dizer assim, opa, mas essa rua está estreita demais, daqui a pouco vai ter dez prédios aqui, como é que esse povo vai sair daqui? Com certeza. Vocês estão pensando nisso e o que vocês, lá na frente, querem fazer unidos em relação a essa questão? Excelente pergunta, Marcos. E um dos nossos objetivos quando eu assumi era realmente aumentar a representatividade nesse sentido. É a preocupação que nós temos não de só construir, mas construir com qualidade e ter um desenvolvimento socioeconômico do município em relação às pessoas, nossos trabalhadores. A construção civil, ela gera renda, gera prosperidade, riqueza, divisas para os poderes constituídos. e um dos meus objetivos era aumentar nesse sentido e a gente conseguiu aumentar a nossa representatividade no âmbito político também. Por quê? É nossa preocupação, por exemplo, hoje um dos maiores problemas que nós temos na cidade de Itapema é a mobilidade urbana. Então, nós estamos acompanhando de perto através de conversas, de relacionamentos com o poder público para que as obras aconteçam. Até porque, por exemplo, a abertura da terceira avenida está sendo executada pelos TPCs que foram feitos através da construção civil. Então, os recursos que vão permitir o desenvolvimento da infraestrutura, eles advêm da construção civil a maior parte. Então, realmente, nós estamos olhando para esse cenário presente e para o futuro. A minha intenção, junto com nossos associados, é, de fato, aumentar essa representação junto ao ente público para que a gente possa ter um cenário de desenvolvimento socioeconômico mais sustentável, mais agradável e proporcionando oportunidade para as pessoas. A cidade precisa ser, digamos que, planejada. eu vejo como fundamental que as pessoas que estão hoje trabalhando nas construtoras e que têm produzido verdadeiras maravilhas da engenharia, essas pessoas, elas precisam também estar muito próximas desse poder público no sentido de mostrar para o poder público a necessidade de profissionalização que nós temos hoje nessa área para que dentro do, a partir do poder público, dentro dele, também surjam propostas viáveis para a transformação da cidade. O setor tem que estar colocando o tempo todo aquilo que ele precisa, mas o público ele também tem que vir e dar a resposta. Sem dúvida. E eu acho essa interação importante entre vocês. Quanto mais vocês interagirem, porque não é só o dinheiro que vai resolver, é a inteligência. O conhecimento técnico. O conhecimento técnico. É a proposta. Eu acho que é isso que nós precisamos aqui em Itapema e na região para a gente ter esses 30 anos de crescimento com qualidade. Com qualidade. E, na verdade, nós já temos atuado nesse sentido, sabe, Marcos? Porque as leis que vão dinamizar essas mudanças, a gente recebe, temos relacionamentos lá com a Prefeitura, com a Câmara dos Vereadores. Quando há uma iniciativa, os vereadores passam para nós a intenção deles. Nós temos o nosso corpo técnico que auxilia fazendo propostas, pensando também nos prós e nos contras. Então, essa interação de certa forma já existe. O que nós precisamos é aumentá-la para que, de fato, a gente possa, a gente tem condições de contribuir mais. Essa foi uma das principais bandeiras da minha gestão. Que, outrora, a gente, o sindicato já existia, sempre foi feito um excelente trabalho. Meu amigo João Fomento, que foi o ex-presidente, conseguiu, de forma significativa, aumentar essa representatividade, mas ainda precisa avançar mais. avançar mais nesse diálogo com o poder público, mostrando para ele que nós podemos contribuir mais no desenvolvimento socioeconômico de Itapema. Para encerrar, essa representatividade também é importante junto ao Estado, junto aos deputados, junto aos parlamentares, para que a gente mexa em questões como o BR-101, por exemplo. O setor está olhando para isso, está buscando esse relacionamento político, está focado nessas eleições agora? Como é que está isso? Nós estamos acompanhando e é importante isso que você falou, Marcos, porque é o seguinte, quando eu me associei ao Sinuscom, eu sempre tenho dito isso, os ausentes não têm razão. Então, se tem algo que eu aprendi, é que eu tenho que me envolver para que eu possa, então, de certa forma, contribuir e influenciar de forma positiva. e até um apelo que eu sempre faço no sindicato aos empresários, que eles se envolvam mais. Por exemplo, hoje a tarde, eu tenho uma reunião em Florianópolis, na SEDIC, lá na FIESC, a SEDIC é uma câmara da FIESC, na Câmara da Constituição Civil do Estado, eu vou ter que me deslocar até lá, eu vou perder tempo, não vou estar na minha empresa, não vou estar com a minha família, amanhã eu vou ter uma reunião da FIESC, eu vou permanecer em Florianópolis, então, tem que ter um pouco de tempo, de doação, ah, mas eu vou perder tempo lá, o empresário pode pensar o que eu vou fazer lá, vai criar relacionamento, vai conhecer uma pessoa que, futuramente, você pode ter algum tipo de diálogo com ela, vai conhecer políticos que possam, através de uma conversa, mostrar para ele a importância de alguma carência, enfim, é uma engrenagem que ela tem que funcionar, se você não vai, se você não fala, como é que essas realizações vão acontecer, então, é preciso se envolver, o empresário precisa sair da sua redoma de vidro, do seu mundinho ali, e querer contribuir mais, não é só executar obra, mas, produzir relacionamentos que venham melhorar o setor, o cenário, às vezes, às vezes, não, muitas vezes, o empresário reclama, ah, porque estão restringindo aqui, estão regulamentando ali, ah, a burocracia está demais, mas ele não se envolve para que a gente consiga trabalhar melhorias nesse setor, e realmente, nós temos que estar preocupados com quem nós vamos eleger como deputado estadual, será que lá na Alesc vai ter deputados com a mentalidade de mais Estado, de mais regulamentações, eles vão criar leis que vão dificultar o nosso setor. A Fiesc tem assessores jurídicos que estão dentro da Alesc identificando leis que são propostas nos conselhos, no plenário, que vem dificultar os setores da indústria de Santa Catarina. e lá, através dessa identificação, a gente consegue criar caminhos de conversações, olha, aqui não pode acontecer isso por causa disso, vai gerar essa dificuldade, então, há esse diálogo que vem amenizar, mitigar os impactos que pode gerar. E é isso, então, por isso que você tem que se envolver. Então, de fato, nós estamos envolvidos, hoje à tarde, como eu falei, eu vou a Florianópolis, temos uma reunião com o superintendente do Ministério do Trabalho, que é um setor que sempre está nos fiscalizando e a gente precisa criar também caminhos de diálogo com esse setor e assim a gente vai se interagindo nesse meio também. Bacana. Rodrigo, obrigado por ter vindo conversar com a gente hoje, se deixasse, a gente ia longe aqui, porque tem muita coisa para perguntar. O mercado imobiliário é um programa dinâmico e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para voltar a falar aqui e trazer informação do setor de qualidade para o setor, que é esse o objetivo do nosso mercado imobiliário, falar para o setor e falar para quem quer investir no setor. Obrigado mais uma vez. Pacos, eu que agradeço o espaço que a Visor nos fornece, nos propõe. Eu fico muito feliz quando eu posso vir aqui e quem sabe em outra oportunidade a gente pode conversar um pouco mais. Muito obrigado pelo bate-papo.